E aí pessoas, beleza? Beleza. Eu tô fazendo uma gravação, tá? Tem um telespectador aqui que resolveu, perguntei, rapaz, você conserta o amplificador? Não, meu robista, eu dou uma copiada, mas tirou os capacitores, não sabe colocar os capacitores. Gente, eu não faço assessoria técnica, por favor, não insista, tá? Mas desta vez, que seja a última vez, 5 de novembro de 2019, quero que as pessoas me perguntem no YouTube o que realmente precisa ser feito. Estou com tal dúvida. Quando eu tiver uma oportunidade, eu vou fazer o trabalho, tá? Vou ajudar, certo? Porque eu fico muito injuriado. Eu acabei esquecendo, porque tô sempre atendendo clientes, atendendo telefone, né? Fazendo meus contatos, e aí a pessoa, ah, esqueceu de mim. Ah, porque você tem que mandar de novo. Ah, porque não veio a foto. Eu esqueci, gente. Olha, eu tô falando pra vocês. Eu sou, eu tô sendo, eu posso ser ranzinza ou não, mas eu não faço assessoria técnica no meu canal, do tipo assim, ligar pra mim, pra eu tentar resolver o problema, porque eu vou perder um tempo, e eu sou sozinho, eu não tenho funcionários. Então, eu não nego informação técnica, mas eu gosto de esclarecer essas dúvidas dentro da própria comunidade, tá certo? Então, vamos aqui, assina 2, ok? Ok? Vamos botar tudo aqui pra baixo. Vamos abrir o WhatsApp, certo? O rapaz, vamos abrir grande, vamos copiar a imagem, vamos abrir o programa de foto, ok? Vou botar o CTRL N. Esse é o resultado principal. Tá? Aí, o que que acontece aqui? O que que acontece, meu bem? Meu bem. As coisas, tudo dá errado, cara. É isso aqui. Tá? Pronto, tá aqui. Vamos pegar uma lupazinha, vamos aumentar essa coisa aqui. Isso é a foto que o Dinei, né? O telespectador do canal, né? Eu já tô acostumado, as pessoas me ligam pra perguntar as coisas, me elogiam. Ah, me tira uma dúvida, isso e aquilo. Ah, me perdi. Gente, é óbvio, o vermelho vai ser sempre positivo, o preto é o comum, o azul é negativo da fonte assimétrica. Ah, se aqui com o multímetro eu vou ter o positivo 50V, simbólico, 50V desse lado, aqui eu vou ter nulo, aqui eu vou ter 50V negativo, sabendo disso, né? Vamos pegar aqui, vamos... Vamos... É porque ele se perdeu, tudo bem. Vamos perdoar, ele se perdeu. Vou ter que colocar aqui. Tá? Tá muito grande, então vamos colocar 60V. 60V, tá? Vou botar o sinal de mais aqui, tá? Mais aqui. Negativo. Não, isso daqui não. Negativo, tá aqui. Tá? Aqui, positivo. Tá? E aqui, negativo. E aqui, negativo. Tá? Por quê? O assimétrico, a minha referência aqui é o positivo, certo? Aqui é o meu negativo, que é o comum do assimétrico, tá? Da fonte. E aqui, o azul representa, no assimétrico, o negativo do menos B, certo? Você monta nessa sequência. E nessa sequência vai funcionar. Se você inverter essa polaridade, na lâmpada, em série, ela acende no ato. Ela fecha curto na fonte. Se insistir sem a lâmpada, vai estourar fusível e quem sabe capacitores, certo? Gente, eu não tô com paciência a isso. Eu não gosto de ficar, eu tô quase retornando a Ura, falar, se for atendimento técnico, não prestarei suporte. Não tô ganhando pra isso. Entendeu? Senão eu estaria vendendo meus cursos aqui na internet. Entendeu? Não estou ganhando nada com isso. Eu ganho sim, graças a Deus, com o meu trabalho. Com os vídeos que eu posto aqui no canal. Eu ganho dinheiro com trabalho. Com os clientes que vêm aqui deixar os seus equipamentos para eu consertar. Entendeu? Agora, eu dar suporte... Fica ponto facultativo. A resposta é não. Eu não dou suporte pro telefone. E ficar na injeção de saco... É mais fácil eu bloquear o número. Não é estrela. Mas, pô... Faz a pergunta. Diz assim. Aí você pergunta. A pessoa vem cá. Mas você é técnico? Ah não. Eu... Eu tenho mais ou menos uma ideia. Te mexer nas coisas. E papapá. E eu me perdi. Poxa. Esse vídeo. Eu tenho um PA 1800. Que eu fiz uma fonte dessa. Se ele prestasse mais atenção no meu canal. Ele ia ver como se monta essa fonte. É porque não. Vou ligar pro cara. O cara vai me explicar. É que seja a última vez que eu estou fazendo isso. Gente, eu não tenho tempo pra mexer. Eu tenho 40 clientes nas minhas costas. Entende? Muito mais que muito técnico aí. Olha o tamanho de inscritos que eu tenho no meu canal. Nenhum por cento. Não chega a um por cento das pessoas que estão atrás de mim. Entendeu? Porque é a responsabilidade que eu tenho em mercado. Simples assim. Mas não dá pra eu fazer... É... Acessoria técnica particular no telefone sem ganhar nada. Tô perdendo tempo. Tô perdendo dinheiro. Bom, gente. Eu não estou... Eu não estou ignorante. Eu não tô sendo ranzinza nem nada. Só que, pô. Tem que entender que... Trabalho sozinho. Né? Mantenho a eletrônica sozinho. Faço o trabalho dedicado pra todos os aparelhos. Não existe nada diferenciado. O trabalho que eu faço em A é igual em B. É igual em C. É igual em D. É igual em Y. Ou o raio que parta. Meu serviço é igual para todos. Não existe serviço diferenciado. Então, é a qualidade do meu serviço. Todo... Veja só. Todos os equipamentos que eu já fiz ao longo do tempo da eletrônica. Eu acho que já tem mais ou menos 100 aparelhos que eu já consertei. Se 1% voltou, foi muito. Entendeu? Foi muito. Então, o que acontece? Esse tipo de qualidade, eu estou sempre aprimorando. Vocês estão acompanhando. Sempre eu estou comprando uma ferramenta nova. Fazendo, explicando. Pra quê? Pro equipamento ficar ótimo. Joia! Como saiu da loja. Porque é uma das propostas do mercado. Ficar igual o que saiu da loja. A gente pode atualizar. Porque, pra um técnico qualquer, vai dizer. Ah, não tem conserto. Porque eu, quando era principiante de eletrônica, eu condenava o aparelho. Ih, não tem peça. Ah, não tem esquema. Ah, é isso. Ah, aquilo. Hoje eu tenho todos os recursos. É difícil eu condenar um aparelho. E quando tem que trocar um bloco, a gente faz alguma coisa sobre medida. Aí é experiência. Aí eu estou no YouTube pra explicar a vocês. Entende? Porque eu não vou viver pra vida toda. Eu estou com a minha idade. Sou jovem. Todo mundo fala que eu sou jovem. Mas eu tenho uma idade. Né? Eu estou hoje vivo. Como amanhã eu posso estar morto. Né? E vamos que vamos. O show não pode parar. Então, eu estou sempre aqui. Explicando, ensinando. Faça uma pergunta pra mim. Ah, eu estou com esse aparelho. Em qualquer... Chega a pergunta que vocês perguntarem. Chega para mim. Simples assim. E sempre vocês acompanharem o canal. Eu vou responder. Agora, ligar pra mim. Ah, me tira uma dúvida. Isso e aquilo. Espera aí. Eu não dou assessoria técnica. Eu só sei falar muito bem com meus clientes. Porque são esses que são meus patrões. Esses que ajudam a pagar a minha conta. Entende? Esses eu quero dar satisfação. Esses quero fazer um bom atendimento. Entende? Mas, vim. Todo tipo de técnico. Me ligar. Ou até os leigos. Ficar insistindo. Me perguntando. Eu fico injuriado. Aí vocês podem me taxar como um ignorante. Entende? Mas, eu não sei se vocês compreenderam. Entende? Mas, é isso. Um abraço pra todos vocês. Vamos que vamos. Uma boa terça-feira pra todos. A G20 de eletrônica agradece a sua visualização. Obrigado. Obrigado. Obrigado.